Fala galera, aqui é o Vanjil 137, tô aqui com o meu pai, o seu Osório E aí pai, beleza? Mostrar aqui a Lander X Aquele dia, a noite que eu fui buscar a moto, não deu pra mostrar Né? É uma Lander 2008 Tá balinha aí, ó A motinha, arranquei os Os farol de milha, tinha uns farol de milha aqui Tinha uma capa aqui no Escapamento, mas como tá com a curva esportiva Resolvi tirar também Tive que abaixar aqui um pouquinho a frente Como meu irmão não consegue subir na moto Ele é meio baixinho Abaixei dois dedos aqui na frente da moto Vou fazer um reaperto agora na caixa de direção Trocar o óleo do motor, trocar o filtro de óleo E colocar a chapinha aqui que tá faltando também O disco de freio precisa trocar A relação também tá bem gasta Pneuzinho careca Mas devagarzinho vai trocando essas peças aí Então pra quem não conhece aí essa Essa moto Essa daqui é a XTZ 250X Ela é o mesmo chassi da Lander XTZ 250 E ela vem com os pneuzinhos mais baixos Utiliza o mesmo pneu da Phaser 250 Então, mas é isso aí galera Motinha tá balinha Só fazer essas manutençãozinha aí Fazer esse acerto E colocar a moto Pra rodar Desmontei aqui pra poder verificar Filtro de ar Tá bem deteriorado Vou colocar um filtro original Filtro de óleo também Acho que nunca foi trocado Tá com filtro paralelo aqui na verdade Mas tá bem deteriorado Colocar um filtro original também Colocar os anelzinho do filtro aí E trocar o óleo do motor Devagarzinho a gente vai arrumando aí a Lander Deixar ela pronta pra poder rodar Troquei aqui o filtro de ar da moto Filtro de óleo Óleo do motor O óleo do motor vai 1 litro 350 Quando a gente troca o filtro Vai 100ml a mais Vai 1 litro 450 Desmontar aqui agora As tampas de válvulas Pra poder verificar como que estão as válvulas Fazer uma regulagem aí O pessoal tava comentando aí Sobre a regulagem de válvula Qual que é a folga De válvula da Lander Teneré E Phaser 250 Então a folga de válvula dela A gente regula com 0,08 milímetros Em admissão E 0,12 milímetros em escape Que é a folga original do manual de serviço Então sempre quando for fazer o ajuste É bom regular nessa regulagem Que é uma regulagem padrão Que essas motos aqui Ela costuma prender bastante a válvula de escape Aí a moto fica mais fraca Fica ruim pra andar E fica mais gastona As vezes ela não dá Marcha lenta também Então O pessoal tava comentando Que em algum lugar Eles regulam com 10 Outros regulam com 0,05 Então a folga real A chuva É 0,8 milímetros Em admissão E 0,12 milímetros Em escape Deixa eu ver A chuva tá forte Dona Ruth teve que fechar o pastelzinho aqui E Vamos que vamos A motinha terminada aqui Fiz a regulagem de válvula da moto A válvula de escapamento tava Presa mesmo E a admissão tava normal Escapamento tive que regular ali Com o calibre de 12 A moto ficou até um pouco mais acelerada Precisei ajustar também A marcha lenta da moto Coloquei a chapinha aqui Que tava faltando Passei um óleo na corrente Troca do filtro de ar E troca do filtro de óleo Bora dar uma voltinha aqui com a moto Pra poder entregar Acelerando o somzinho aqui 1500 RPM Certinho Pode ir embora Pra levar Ficou diferente mesmo a moto Com a frente baixa Ficou um pouco mais Pesada pra poder guiar O freio de trás é precisar trocar o disco mesmo Tá ruimzinho Não tá freando legal E a caixa de direção também tá marcada Apertei um pouco aqui pra poder Ver se ela melhorava Mas mesmo assim Ficou ruim Que ela tá com calo na caixa de direção É tudo detalhinho que Depois devagarzinho ele vai arrumando A frente aqui ele pediu pra baixar Que ele não tava cansando Por o pé no chão da moto Então ele resolveu abaixar Pediu pra baixar o dois dedos da frente aqui Pra ficar mais fácil pra ele andar Apertei um pouco mais Vou dar uma encostadinha na guia ali Dar uma puxadinha aqui na Na frente da moto Tá puxando um pouquinho pra Pra direita Aí Se agora ficou bom Aí melhorou Vamos ver se ele vai tá aqui Vamos ver se ele vai tá aqui